Eu sou a Madeira Em samba de roda já dei muito nó Em roda de samba sou considerado De chinelo novo brinquei carnaval Carnaval Sua Madeira, meu peito é do corpo, do samba e da gente E do meu recado de coração quente Não ligo a tristeza, não fui, eu sou gente O pai era músico E modéstia à parte de alta categoria Tocava no regional do Rogério de Maranjo Tocava no regional do Jacó do Bandolim Era colado com Pixinguinha Enfim, o pessoal da música brasileira daquele tempo E eu, no meu tempo Criança dormia 8 horas da noite Então eu ia dormir Ao som dos violões e dos bandolins e dos cavaquinhos E às vezes acordava Ao som dos bandolins e dos cavaquinhos e dos violões Melhor é viver Melhor é viver As coisas do do É por isso que eu vivo no brinquei samba Nossa gente bomba, eu me amarro no pontão É por isso que eu vivo no brinquei samba Nossa gente bomba, eu me amarro no pontão Normalmente as festas lá em casa começavam num dia e terminavam dois dias depois Era samba, noite, dia, o tempo inteiro Mas o corpo, o corpo A morte deva A voz some na presa Nada melhor que começar a minha carreira cantando o samba dele Onde eu aprendi, onde é meu, vamos dizer, meu espelho Eu pensei comigo, pô, vamos fazer Começar da maneira, da onde eu aprendi Onde tudo começou Nascido no subúrbio nos melhores dias Com votos da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia umedecer cansaço Com as fardas mais bonitas desse meu país Pai de anel no dedo e dedo na viola Sorria e parecia mesmo ser feliz E vida boa Quanto tempo faz Que felicidade E que vontade de tocar Que obra de verdade E de fazer canções com as que fez meu pai E fazer canções com as que fez meu pai E fazer canções com as que fez meu pai E tá bem E da-m Música E da-m Música E a gente é um filme